E aí pessoal que interessante, uma Factor injetada a 125, 2017, o estator entrou em curto com terra. Tô medindo na saída, desponectado do chicote principal, os dois fios brancos. Aí eu vou ligar um e o outro agora no terra, aqui ó. Tá aterrado, ó. Então é isso. Deixa eu ver quantos mil quilômetros que tá aí. Ih, tá sem bateria. E aí, o regulador tá ruim. Tá com bateria? Não, eu não tô, eu não tô usando ela. Eu não quero ser uma feira. 85.931 quilômetros. Deu pau no estator. Olha aqui pessoal. Isso aqui é um estator de Factor 125, 2017, injetado. 34 voltas por bobina, 18 AWG, bifásico. Deu uma derretida legal aqui, ó. Derreteu. Vou pôr massa plástica pra isolar. Depois eu venho enrolando. Aqui derreteu mais ainda, ó. Até chegou a fazer um buraco. Então é só pra constar aí. De repente alguém pega e ele não sabe. Esse aqui é original ainda, tá pessoal? Então pode se basear nele. Parece igual da Phaser 150. Acho que a Phaser 150 é 18 AWG. Doze bobina igual. 36 voltas. Pelo menos é o que eu contei, né? Aqui por exemplo, não deu problema de mau contato, ó. Não derreteu nada aqui, ó. Ficou beleza. Como eu não consigo encaixar de novo aqui, eu vou... Aqui foi ferro de solda. Aí eu vou soldar direto no próprio fio que é saída pro conector. Pra não ter problema de mau contato. Então é isso. Só pra constar no caderninho de vocês. Factora 125, 2017 injetada. Fio 18 AWG, 34 voltas, bifásico. Quando eu falo que é bifásico onda completa, é que os dois terminais aqui são isolados. Na 160, um é aterrado e o outro não é aterrado. Aí a retificação de meia onda. Aqui é a retificação de onda completa. Beleza? Então é isso. Sem mistério, bota no caderninho que funciona. Tá bom então. Essa aqui é uma Factor 125 injetada, ano 2017. 85 mil quilômetros. Ah, e a marra. No volante. Tem uma senhora, uma mulher que perguntou se dava pra usar o pulsador da Titan 150 na Phaser 150. Isso aqui é uma Factor 125 injetada. O motor é o mesmo da Phaser. 150. Olhando assim, esse suporte aqui, esse suporte aqui, esse pulsador, é diferente, não é igual não. Não dá pra tirar o suporte desse aqui pra colocar no outro. Isso aqui é grudado no molde, não é encaixado. Então não dá, viu pessoal. O pulsador da Phaser 150, da Factor 125 injetada, não dá certo não. É diferente da Titan 150, não dá certo. Então olhando por aqui, não tem jeito, tá. Não tem jeito mesmo. É bem diferente. O suporte não sai do pulsador. Estou achando estranho um pouco a resistência do pulsador, né? Olha que alto, 300 e pouco a 20 graus Celsius. Se fosse uns 200, 200, 100 e poucos graus Celsius seria normal, mas ó. Bom dia, 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 bom dia. 300.4 ohms. Isso aqui é o da... Estator da Factor 2017 injetada. É igual a Pulsador O estator Envolveu aqui É isso aí Olha pessoal, essa aqui é a Factor 125 injetada 2017 Acabamos de enrolar o estator Saca aquele problema De fazer barulho na campana É só apertar a embreagem que some Apertei a embreagem Diminui o barulho Vou soltar a embreagem É ficar fazendo embalo de feio 14 e 20 Tá com foral de LED Não dá muita diferença Apertei o freio Caiu pra 14 volts Vou acelerar um pouquinho 14 e 16 Soltei o freio 14 e 23 Estamos medindo aqui Se medir na saída do regulador Provavelmente vai subir mais Pouquinha coisa sempre sobe Então tá bom A lâmpada é normal A lâmpada é normal Não é de LED Lâmpada do freio 14 e 10 No marchamento Poral de LED Tá queimado o baixo O baixo mesmo tá apagado O alto só acende em baixo Na verdade o alto Deve acender os dois Então é isso aí